Corre não para, então se prepara Tô lapidando letra tão rara Que passarei visão até que meu rap custe o olho da cara Em todo o pico, atirador de elite nas batalhas E uma visão absurda, muito à frente da proposta Posicionamento e cacto pra que não tome vale O freestyle virou free fire A panelada é pelas costas E aí, mano, e aí, mina? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Você já viu algum bagulho ficar doido na batalha? Porque assim, velho, existe o famoso mito, né? Não tem um mito que o pessoal fala mitô Bom, depende do mito que você tá olhando, né? Eu tô falando das batalhas de rima Quando acontecem mitagens nas batalhas de rima Que é só nas batalhas de rima, não tem outro lugar pra acontecer E se você também quiser receber um salve É só deixar o seu nome aqui no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você Então, muito obrigado, eu agradeço desde já Pela sua confiança de ver o nosso conteúdo E bora de vídeo Para de caô, parceiro, puta pariu Entrei no cu da sua mãe e conheci o bem 10 mil Pra você ter uma noção Como é que eu largo e viagem no futuro, meu irmão Cala a boca e não sente a brisa Entendo que a sua mãe viu o coculo tanto com frisa Esse aqui é o ataque Bagulho é muito sério, é que eu tenho que ser um destaque É isso aí, eu vou falar com adulto, não é tchutchucão porque a mina não achou o teu peru É isso aí, só na rima Ela não acha com um monte de manhã em cima É isso aí, parceiro, sem estresse Tu subiu na balança, apareceu o número do CPF Aê, é o papo reto Enquanto eu vou fazendo uma no sua mente e o dia é reto Com a rima é ling-ling, tem bala de pão de ping Você pegou o cartão e estourou no Burger King Aê, você liga até no papo Enquanto eu vou mandando somente o improvisado Com mim mais vira do que eu É o papo reto Tu parece o Ronaldo e só com o Travê Aê, eu vou ligar o 5-6 Alô, atendente, tem dois votos aqui mandando o rima pelo Aê, eu vou ligar o 5-6 Alô, atendente, tem dois votos aqui mandando o rima pelo Então, parceiro, agora eu chego no rap Ligo o 9-1, traz dois caixões Um religioso e um da-ri-rap Essa é a... Pega aqui no argumento O cara chega agora e quer falar aqui De dez mandamentos Mano, eu tô com fieis Dez mandamentos, sua barriga é mais pesada do que a fé de Moisés Dá uma vez aqui, eu vou falar a verdade Dez mandamentos, dez não é nem o que você tem de idade Mano, esse não se esconde Eu sou o Ani Siquira Eu não perguntei o seu nome Olha só da licença, o Bang é doido Prazer, vou te matar e o seu nome Vou tatuar no meu corpo Não tá entendendo? E olha só que eu vou te dizer Você vai, eu dou o disco e depois vai pra você Ah, tá ligado o sapatinho Eu acho que você tá viajando É no gordinho Você meteu uma rádio brabo Mas eu vou dizer Você pode dar mais eu não quero te comer Sabe o legal que os caras vêm montar essa rima? É porque os caras vêm montar essa rima e eu não lhe entendo Legal a fatéia falando e na minha rima O pessoal mesmo que fala que abraça todos os gêneros Sabe que eu vou te gastar Já me chamei de gordo e tá bom, eu vou me zoar É que eu pareço um frango Coxa sobre coxa e pode par Olha o peito do frango, não tem peito pra peitar Praço improviso Se fosse pra sumô, saia no peito Essa aqui é a fita que eu falo que nós improvisa Você tá perdendo, você vai apelar Daqui a pouco só falta tirar sua camisa Você falou que eu tava perdendo Tinha a camisa e tô ganhando Só por causar desse demote toma fatality Quartentinha balançando Aliado, já que você não soube, não tem um bom ataque Não quero tá no trap, quero fazer rap Quando eu morrer não é nenhum campeão, é Tupac Tudo isso, sabe que o bagulho é doido Você é a guerra do grito Então cuidado pro fundo do poço Cabe que o bagulho é doido Você tá falando mentira do império O meu império do lado é do todo Fundo do poço eu ganhei dinheiro Fundo do poço eu abri um baile Que agora olharam na cara E a Samara até faz freestyle Meu Deus que eu não tenho medo Ô meu amigo, eu sou Jason Smith Meu amigo não tem carro algum Eu já falei que sou o que é a tua guerra E eu sou da terra de terra nenhum Mãe Eu sou da equipa a porta alegre O prêmio não tá na hi-hapi Você é uma criança paia Se liga nessa fita e eu pego tua irmã de saia Desdura Eu chego nessa cena e vou rimando sem c.o Você não pega a minha irmã, pode crê Ela quer um cara de futuro E não vagabundo equal você Mas eu falei que tem na cena O Drekka vai rimar, mas arranjou, foi problema Ele lançou um som nessa sessão Eu tô trampando pra caralho, rimando pra caralho Só que não Eu não sei o que é, a sua casa cai Abaixa a voz, cê tá falando é pro seu pai Nunca se liga só, falo pra você Você tá no colégio, eu tô lá com a TT Eu tô de meu pai sem entulho Meu pai é o Naui, de tu eu não tenho orgulho Eu tô batalhado com o MC que é jumento Na moral isso é estranho Sabe meu nome, meus amigos até meu tamanho Suave, nunca se cadê no meu amigo Tá ligado que teu papo é esquisito Não é, cê calou Cala a boca, que a sua prima foi quem falou Cai calma, esse que é o argumento Ela falou no Riker Aê, foi sua prima que falou Cê tava pegando ela, mas por que tu perguntou? Aê, foi sua prima, me desculpa Essa dúvida é estranha Não é, cala a boca, achei caô Porque ela falou no vento, eu gosto Você é o melhor que já me pegou Aê, foi sua prima, tá vendo Quando você me marca e dá cor Mano, eu acho que essa é o cérebro Função de câmera lenta Por que cê tava transando e falando sobre o maldita? Não é, cala a boca, não é, cala a boca Mas eu não tô assim, que cara estranho Fica transando e pensando Aê, esse cara aqui repara Não faz nenhuma nina gemer e ela fala que outros caras Falou que eu sou mais feia, então pode crer Além de ser mais feia, ainda tô catando mais mina que você E ainda que você fica no meio da pinta Fica religioso e hoje eu tô... Cê vai dar um teco nele? Um teco nele eu vou te explanar Pra esse pinto de dois centímetros Como que eu vou mamar Eu tô rimando de janeiro a janeiro Ô minha filha, eu não prevejo o futuro A gente não tava mole, é porque cê não viu tudo E eu tô esperto Vai no seu rap de trinta metros Ficou duro Dois centímetros é mole Duro ficou três Fui ver o pau dele e não enxerguei outra vez Tem que te gastar menor em cima da batida É o flow, aleijar de mim Eu vou casar dofinho Tu pode ter nenhuma perna Tu não vai ganhar de mim Você é fraco Vou ter que te ganhar centavo Falou que eu sou fraco Você é mais fraco Vou ter que te ganhar deitado Aí menor, agora você treme Aqui é fogo de favela 150 BPM Vai adiante Eu sou mais doente Fui louco, eu falo pra você que nossos vídeos tem qualidade Então eu agradeço desde já pela sua presença até o final A gente vai mandando um salve aqui Depois que a gente vê o vídeo É fácil porque a gente já sabe tudo que aconteceu Então o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui É pro menino meu amigo Matheus Muito obrigado aí meu camarada É nóis Você sabe que o salve aqui é real Não tem essa de café com leite Por isso que depois do Matheus O salve é direto pro Francisco David Ô louco, velho Você tá ficando doido É isso mesmo, filhão Não adianta questionar nenhuma das rimas que eu fiz Logo depois do David O salve é pro Haroldo Diniz Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima, é nóis